Olá a todos, tudo bem pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Retornando aí ao nosso recesso escolar, espero que todos estejam descansados aí para a gente começar o nosso novo conteúdo. Essa é a postila que inicia, essa aí, a postila 3, tá? Vamos ver conceitos de trigonometria, semelhança e conceitos trigonométricos. Quando eu falar em trigonometria, eu preciso compreender primeiramente o enunciado. Então eu tenho trigonometria, o que significa? Metria, medida, gonô, ângulo, três lados. Semelhanças trigonométricas. Então nós vamos estudar a medida dos ângulos de um triângulo, beleza? Então, aqui é a nossa postila. Ela traz uma abordagem inicial, né? Falando sobre a forma de orientação, tá? Nesse caso aí faz um estudo correlacionado ao espaço, né? Então após orientar um telescópio na direção de uma estrela, os cientistas trazem uma reta imaginária entre ela e a Terra. Dessa forma é possível obter um ângulo descrito por essa reta e obter outras órbitas, né? Então, se encontra... Aqui tem o Sol, né? O planeta. E traço uma reta imaginária. Essa reta imaginária com essa estrela que foi escolhida de estudo, né? Pode ser qualquer outra estrela, né? Mas nesse caso foi essa. E eu tenho um triângulo. E o ângulo se encontra exatamente aqui. No planeta, né? Uma nova medição é feita seis meses depois quando a Terra está posicionada no lado oposto da sua órbita. No ângulo obtido é diferente do ângulo, né? Do triângulo com as medições anteriores. Então, conforme eu tenho movimento de rotação e translação, né? Tenho mudança de posição. É feito novamente um estudo para ver quanto foi a distância, né? Então, por meio desses dois ângulos, o diângulo das órbitas terrestres, que tem 300 milhões de quilômetros e servem como base do triângulo. É possível determinar a medida dos outros lados, os quais representam a distância entre a Terra e as estrelas, nas duas medições. Como o comprimento do lado representa a distância muito grande e as medidas do rotado se chamam de ano-luz, tá? O diâmetro das suas órbitas é equivalente, né? A 17 minutos de ano-luz. Então, muito bem. Isso aqui é uma abordagem inicial, né? Para demonstrar como que é feito os cálculos aí de ano-luz, né? E distância entre planetas e outras órbitas, ok? Geralmente, os estudos aí, base, né? São feitos em cima de semelhanças de figuras. Então, tem figuras semelhantes e a gente faz os estudos dela através de razão e proporção, que nós vamos ver agora. O conceito de semelhança, não é utilizado em matemática, é mais rigoroso do que utilizado no cotidiano. Quando dizemos, por exemplo, que dois irmãos têm muita semelhança, então são muito parecidos. Para que possamos concluir a respeito de semelhanças e âmbitos de matemática, é necessário averiguar condições benéficas, como por exemplo. Então, eu tenho aqui dois retângulos, né? Onde que eu tenho comprimento e largura no retângulo menor, comprimento e largura do retângulo maior. Então, são semelhantes, e essa semelhança se faz através das relações que nós vamos fazer agora. Diz assim, As medidas da caixa maior são o dobro correspondente da caixa menor, ou seja, a razão, que significa divisão, entre as medidas das caixas maiores e a medida correspondente à caixa menor, L, M e L, M, L maiúsculo, M maiúsculo e L, M minúsculo, as larguras C maiúsculo e C minúsculo dos comprimentos das caixas com maior ou menor temos. Então, L maior 36, L menor 18. Então, note que eu vou pegar aqui, a altura do retângulo maior dividido pela altura do menor. Então, deu dois. Comprimento do retângulo maior dividido pelo comprimento do retângulo menor. Nesse caso, também deu dois. O que isso significa? Que quando os cálculos mostram que são iguais tanto a altura quanto a largura, eles são e possuem uma razão de semelhança. Podemos fazer outras comparações. Quando falar o quociente, é o resultado da divisão. Por isso que deu dois aqui. Quociente. O quociente, que é o resultado da divisão, é chamado de razão de semelhança. Então, vamos ver aqui outros modelos. Então, eu pego aqui, ó. Um retângulo maior, um retângulo menor, então, 27 por 9, deu 3. Então, 36 por 18, deu 2. Então, o que vai acontecer? Note que esses valores são diferentes. Então, essas faces não são semelhantes, pois a razão entre as medidas de largura não é igual à razão entre a medida do comprimento. Então, tem que ser as duas iguais. Outro modelo, 27 por 9, deu 3. E 54 por 27, deu 2. Dessa forma, se representarmos a face frontal, mostra também que não são iguais. Os valores são diferentes. Estendendo-se para as figuras espaciais, o que seria as figuras espaciais? Figuras que têm três dimensões, comprimento, largura e altura. As condições de semelhança podem dizer que as caixas não são objetos semelhantes, pois, embora todos os ângulos correspondentes entre as retas e entre as faces sejam congruentes, todos os lados são retos, apenas a face superior de cada uma das caixas tem a mesma razão entre as medidas da largura e as medidas do comprimento. Então, tem aqui, vamos ver os quadriláteros. A, B, C, D, I. A linha, B linha, C linha, D linha. Isso aqui significa que tem igualdade. A com A linha. O que é isso? É o mesmo ângulo. Ok? A igual a A. Então, quando tem esse acento circunflexo, significa que o ângulo do vértice A é igual ao ângulo do vértice A linha. O ângulo do vértice B é igual a B linha. E assim sucessivamente. O que é possível afirmar a respeito da relação de B e B linha? Então, ó. Mesmo que todos os ângulos correspondendo aos polígonos sejam congruentes, ou seja, iguais, na palavra congruente significa igual, isso não quer dizer que elas são semelhantes. Sendo os segmentos A, B e C, D, vamos fazer uma reta, ó. A, B, C, D paralelos ao lado S, P paralelo ao S, P os ângulos formados por esses dois segmentos P e Q P, Q são congruentes entre si. O raciocínio análogo pode ser feito com os ângulos formados por R e S R e S Vamos ver se tem o mesmo ângulo. Vamos lá para alguns conceitos teóricos demonstrativos aqui. Vamos lá. Número 1 Esta é uma afirmação verdadeira. Os quadrados são todos semelhantes entre si? Fique sua afirmação. Os quadrados têm sempre todos os ângulos iguais a 90 graus e todos os lados são iguais, ou seja, congruentes. Assim, a razão, a divisão entre as medidas dos lados de dois quadrados será a mesma para todos os lados. quando fala 90 graus, por exemplo, se eu desenhar um quadrado aqui, o ângulo que nós temos nos cantinhos são todos 90 graus, então, todos são iguais. Próximo. de que outro tipo de figura plana é possível fazer uma afirmação análoga a essa? Podemos dizer que são todas semelhantes entre si, ou seja, polígonos, tudo que for poli, muitos lados, gonos, ângulos, muitos ângulos, muitos lados, regulares, iguais, com os mesmos números de lados que, por definição, têm ângulos todos iguais, de lados de mesma medida. As circunferências também são chamadas de semelhantes entre si. 3. Quais figuras espaciais são todas semelhantes entre si? As esferas são todas semelhantes entre si. Poliados regulares com o mesmo número de faces também são semelhantes. Por exemplo, cubos, tetraédros, regulares, poliados regulares, entre outros, no formato de polígonos. São congruentes. Exercício 4. É possível a gente compreender aí a sua razão de semelhança. Então, vamos ver. Desenhe dois quadrados de modo que os lados maiores tenham o triplo da medida dos lados menores. Então, aqui você pode escolher. Nesse caso, a pochila escolheu três quadradinhos. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 por 3 é 9. 3, 3, 9. 9 quadrinhos. Ele quer o triplo. Então, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 9. Com base nisso, nós vamos ter, então, a razão de semelhança. Qual é a razão entre a medida do lado do quadrado maior e a medida do lado do quadrado menor? A razão entre eles é igual a 3. Por quê? Porque se eu pegar 9 dividido por 3, vai dar 3, que é igual. qual é a razão entre o perímetro do quadrado maior e o perímetro do quadrado menor? A razão também é 3. Tudo é igual, porque aumentou o comprimento e a largura por igual. Qual é a razão entre a área do quadrado maior e a área do quadrado menor? Seria 9. Por quê? Você multiplica base vezes altura, base vezes altura e divide um pelo outro. Vai dar 9. Vamos lá. Qual é a relação entre as razões obtidas nos itens A e B e no A e C? Então, a razão entre as medidas do lado A é a razão entre os perímetros. São iguais. A razão entre as áreas das medidas dos seus lados. Nesse caso, devemos ter razões diferentes, de forma ordenada. Vamos ver o exercício 5. No trapézio A, B, C e D da figura a seguir, P e Q são os pontos médios. Então, P e Q ponto médio. Corta no meio. Dos lados A, D A, D e B, C. Explique por que os trapézios A, B, Q, P e A, Q, C, D não são semelhantes. Então, primeiramente, vamos entender a figura. Então, a figura diz o seguinte, vindo aqui, ó. A, B, Q, e P depois. E o próximo é P, Q, C, D. Então, ele faz o comparativo aqui desse trapézio verde da parte de baixo e o trapézio roxo da parte de cima. O que são diferentes? Os dois trapézios apresentam ângulos internos ordenadamente congruentes, ou seja, iguais. Entretanto, os lados não são proporcionais. O que é proporcionalidade? Eles não foram aumentados do mesmo tamanho, ou seja, não são iguais. Alguns trapézios do item anterior é semelhante ao A, B, C, D? Não, pois, mais uma vez, os ângulos internos são iguais, mas os lados não são proporcionais. O que isso significa? Que, na figura, ela possui os lados iguais. Os lados da figura, os ângulos são iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho os mesmos ângulos. Está vendo? Esse com esse, esse com esse, assim por diante. mas o problema é que o tamanho dele é diferente. Então, note que o tamanho desse lado com esse, P, Q, C, D é diferente. Então, os ângulos são iguais, certo? Porém, as dimensões são diferentes. Beleza? Vamos fazer o exercício 6 aqui. Denominamos retângulo áureo qualquer retângulo que tem propriedades distribuídas a seguir, descritas a seguir. Retirando o lado A, B, C, D A, B, C, D O quadrilátero A, E, F, D Vamos obter o novo B, C, F, E B, C, F, E Semelhante ao retângulo A, B, C, D O retângulo áureo é considerado o mais agradável aos nossos olhos traduzindo completa harmonia. O que ele pede para ser feito, então? Na figura anterior considera os lados A, D B, C que medem uma unidade de comprimento. Qual deve ser a medida do lado A, B, C, D A, B, C, D de modo que o retângulo A, B, C, D seja áureo ou seja igual. Então, nós vamos trabalhar com essa equação aqui A, B B, C A, B, B, C depois B, C C, F O que ele fez? Ele pega o comprimento maior pela lateral depois ele pega o comprimento de lateral ou seja, comprimento maior lateral depois lateral e comprimento menor Então, chama de X Esse 1 é porque ele falou aqui na figura A, D B, C medem 1 centímetro Então, A D B, C Então, aqui vai de 1 centímetro 1 centímetro Por isso que vai ficar X por 1 por 1 e X menos 1 que é a diferença Então, ficou multiplicando aqui nós vamos ter uma equação do segundo grau Aí, utilizamos a forma de básica e chegamos à resposta Beleza? O professor pede para vocês tente fazer Ler com calma Depois nas lives nós vamos aprofundar Mas, por enquanto o professor pede para vocês dar uma lida e refazer exercícios de modelo Beleza? Até a próxima aula se Deus quiser Qualquer dúvida manda mensagem de toda disposição Forte abraço e Deus abençoe e Deus abençoe